Fala galera, mais uma live stream, até a hora que eu mexi Fala galera, a gente ainda é aqui, morrendo de sono E aí, olhando as coisas, olha que o mundo cai Mora de sono mano Até botão galera, já não viu aqui Até ficar no neve não Vamos puxar com o ano, não tem neve Vamos provar Lá no Japão não tem neve, acabou provar Já vai lá, certinho Já vai pra mais chave os outros da terra Vou dar uma olhada no ar Pode ser sem neve Onde você já tá olhando? 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 Uma vila Uma vila Olha, já fui nesse mundo, eu nasci aqui no meio Eu nasci na neve Eu nasci na neve Eu nasci de frente pra essa vila Não tem como você nasci na neve Não tem como você nasci na neve Nenhum lugar diferente Sim Não tem Você colocou na frente? Não Então pronto É Onde tem que ter um mundo aí meu filho? Não tem como todos os criam Você criou um monte de minhas filhas Não, não, velho Vamos Aqui ele não tem tempo nenhum Aqui dá Aqui dá Aqui dá Isso é um moço 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 Você vai ver se a gente vai ter uma hora e vinte de duração Depois dessa live stream vai ter outra no canal A primeira vez que eu mostrei o que eu vou fazer aqui no Mind O que? A primeira vez que eu mostrei o que eu vou fazer aqui no Mind Dar o rabo, uma opção O que? Dar o rabo, uma opção Eu não entendi mais tudo bem Dar o rabo, mais uma opção Não, eu tenho para te dar o seu título Por lá, que é o deserto Não, obrigado, não dá Já transferi de imposto aí Por lá, agradecer Eu quero saber o deserto Já estou no lugar qualquer Eu só vou fazer aqui Quê? Eu só vou fazer aqui Eu só vou fazer aqui Esse é um de igual um do meu Eu tinha esse lugar naquele mundo Tô jogando ele pra dentro ou ele? O quê? Tô jogando ele pra dentro ou ele? Mentira, é ele que não sabe jogar pessoal Eu sempre preciso falar mais alto Eu? Para que? Então, para não dormir, falar mais alto para o quê? Para a câmera ouvir? Não, vocês não querem ouvir, não Pessoal, vocês não querem ouvir? E para que você tem a casa? E para que você tem a casa? Eu não sei, peguei Ou me mostrei por que você está vendo no vídeo Não tem música? Você não, por que? Para ver que dificuldade é? Vou dar um corte aqui já, foque Vou botar uma aqui, vai só Não, não está não Não tem que passar por que você tem a casa? Vou botar uma aqui É isso aqui, vai passar por aqui E eu vou ficar? E eu vou ficar? E eu vou ficar? O que é isso? 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 Meu deus! Foi um pedido de casamento bem elaborado. Cadê os outros indígenas? Eu ia dar umas coisas pra você. E agora, ele está suando com um estudador profissional, como o Chave Hernandes. Querida? Mas em momentos de alta adrenalina, o antitranspirante Gillette combate o mau cheiro do Chave. Só não vini essa pessoa. Muito certo. Não transpire como um jogador profissional. Gillette, o melhor para o hobby. Quer fazer? Como que não sei? Tis! Tis! Errou! Aos vichinhos ali. Caraca! Ela se viu a luta! Tis! Tis! Aos vichinhos ali! Tis! Caraca! Ela se viu a luta! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora deixa eu pegar a madeira, né? Uhul! Pronto! Meu Deus! Muito rápido! Eu vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Obrigado.